e segundo ele um litro de gasolina aqui é 3.000 cara falou que é uma corrida e ela Começando mais um vídeo por aqui no Irã, ainda estamos na capital, em Tehran e a gente saiu do Couchsurfing que a gente mostrou no último vídeo que tinha deixado as malas e tal e já veio para um hotel porque a gente precisava trabalhar, descansar, fazer nossas coisas então é como a gente sempre faz, é um mix de hotel e de Couchsurfing. Vou mostrar brevemente aqui o quarto porque já está bagunçado. Não tem uma dracão que não está feita. Mas é um quarto legal, né? Por um preço ok. É, foi o que? 20 dólares do quarto privado, né? Que nos outros países estava mais caro. Estava o dobro, então. É, enfim, aí hoje então nós vamos dar um rolezão por Tehran, que é a capital e enquanto a gente está arrumando eu estou aqui marcando no mapa onde a gente vai, né? Porque muita gente pergunta, como que vocês sabem onde ir se não se perdem? Marca no Google Maps mesmo. Mas o que acontece? Aqui no Irã tem um problema com a internet porque ela é limitada, né? Tipo assim, você não consegue acessar sites como redes sociais. O básico, né? O WhatsApp, o Instagram. A gente precisa na internet, vários sites estrangeiros, na verdade, mesmo que não sejam redes sociais. Então, para isso, você precisa de usar a VPN. E então, mais uma vez, a gente está usando a NordVPN, que patrocina o nosso VPN na viagem. Porque, assim, para tudo, você vai precisar de uma VPN. Então, com a Nord, a gente pelo menos aqui consegue andar sem ter esse problema, né? A gente tem acesso livre à internet, né? Não tem nenhuma barreira por causa disso. E a gente ainda usa no celular e no computador. Aqui eu estou upando um vídeo para o YouTube, que inclusive é um problema porque a internet do Irã ainda é lenta, né? Então, a VPN, pelo menos, ajuda isso também, porque senão a gente não ia conseguir postar os vídeos. E no celular a gente usa para postar no Instagram, agora eu estou usando para o Google Maps e tal. Para pesquisar em blog, né? Para pesquisar, é, tudo. Então, assim, é um... Fora que fica mais seguro, né? É, não. Segurança de dados a gente sempre usa, né? A VPN por causa disso. Mas, é, então, tipo, precisa ter. Se você vier para o Irã sem VPN, infelizmente, você não vai conseguir ter acesso à internet. Basicamente, quase nada mesmo. E também não é só para cá, né? Tipo, no Brasil, você pode usar a VPN. Na verdade, em qualquer lugar do mundo, você pode usar a NordVPN, porque ela te dá acesso, né? Tipo assim, ah, por exemplo, quando eu quero jogar em outro servidor, eu vou lá e ligo a NordVPN. Eu quero acessar um site que do Brasil eu não acesso e tal. Ou ter conteúdo de um país que não é do seu. Talvez o conteúdo mude, dependendo do país, tem como utilizar a Nord pra tudo. Então, a gente conseguiu um link que vai estar aí na descrição, que é o nordbpn.com.br Vou sem volta. Através desse link, você ganha 4 meses grátis se assinar um plano de 2 anos da Nord. E lembrando que é livre de riscos e tem uma garantia de 30 dias de reembolso da Nord. Então, link tá na descrição. A gente vai acabar aqui de upar o vídeo, salvar tudo que a gente quer ver. E aí, bora pra rua, então, ver como que é a capital. Então, é isso. Já vimos, estava aberto. Essa é a nossa nova vizinhança, né? Que a gente falou que trocou. Meu óculos aí, acho que tá aqui. Óculos escuro? É. Tá forte o sol. Gente, é isso, então. A gente viu, então, ali no mapa que é virando ali, ó. Pra trocar um dinheiro. Então, a gente vai lá. Mas vamos tentar mostrar um pouco dessa vizinhança aqui. Da rua, dos carros. Hoje, o Fred me ajudou a colocar o hijab. Porque esse daqui cai muito, né? Mas eu só tenho esse outro e eu preciso comprar outro. Inclusive, eu vou ver se eu consigo comprar um hoje, né? Sim. Na rua, isso, eu acho. Aí, eu coloquei duas presilhinhas aqui. Tipo, não é o mais bonito, né? Mas coloquei duas presilhinhas pra ver se ele não cai tanto. E aí, estão usando igual as meninas mais novas que usam aqui. Que é tipo, ele mais pra trás, tá? Mas não só mais novas, né? Na verdade, a grande maioria usa sim. É. Bem pouco fechado. A gente não viu quase nenhuma muito fechado. Ou aquele todo preto, assim. São mais senhoras ou pessoas, assim, que são bem mais... Que... Conservadoras. Conservadoras, isso. E aí, a blusa, como sempre, né? Mais de manga comprida. Essa aqui até mostrou um pouco a tatuagem. Você é rebelde aqui hoje? É, é uma nariz. E só que sempre tem que cobrir a bunda, né? Inclusive, eu acho que vou precisar comprar... Outro. É. Que dá pra usar com mais roupa. Tipo, um carro de galo. É. Ó, gente. Não, não vou usar nenhuma roupa. É. Ali é uma Kombi, ó. Combal na velha. E aqui é tipo, uma avenida muito movimentada. Quando a gente tava chegando no hotel, a gente viu. Ali vende castanhas. Aqui a gente tá mais central agora, diferente do outro bairro. O outro bairro que a gente tava era... Era um bairro bem localizado, só que numa área bem diferente. Essa aqui é mais centrão comercial e tal. Então, você já percebe a avenida, né? Grande. Ali no meio tem uma faixa de ônibus, que algumas motos também utilizam ela. Eu não sei se eles cortam o caminho ou se pode. E é isso. Pra trocar dinheiro em alguma lojinha aqui. Então, a gente vai chegar ali pra ver se eles estão abertos e tudo mais. Vendo aqui. Ah, aqui tem uma padaria que a gente viu também, ó. Essa aqui? Ah, não. Essa é uma... Tem uns sanduíches. Ó. Uns pão bonitos. É isso. Deixa eu pegar o celular aqui pra eu ver onde que é o dinheiro, pra trocar o dinheiro. Bom, acabamos de vir aqui trocar o dinheiro, ó. Tem aí, hoje tá 42 mil o dólar. O euro tá 47 mil. E agora, a gente vai ali pra pedir um táxi. Aqui, essa rua, ó. Esse aqui é outro lugar de trocar dinheiro. Aqui, se não me engano, tem mais um. Tanto que você... É, exchange e tal. Você bota no Google, essa rua aqui tá cheia. Então, agora a gente vai ali pra uma rua menos movimentada, quer dizer, pra pedir um táxi. E a gente vai mostrar, sair da Muguca aqui, a gente mostra como é que são as notas aqui que a gente pegou. E também falar um pouco desse negócio da cotação aqui, do táxi. E, ó, aqui é cheio de cambista. A galera faz câmbio paralelo também. Porque, na verdade, o câmbio oficial é 40 e poucos, né. E ali pra gente, eles fazem um valor mais alto, na verdade, né. Que a gente trocou lá por 50 e poucos. Então, agora vamos chamar o Uber daqui, que é o... Chama-se Snap. É o único que funciona, né. É o próprio daqui. Eles têm aplicativo em inglês, então é bem fácil de usar. E, igual a gente falou do VPN, que pra muitas coisas precisa. E como esse aqui é um aplicativo daqui, pra ele você tem que desligar o VPN. Então, é a única coisa, basicamente, que a gente desliga a Nord pra usar é isso. Porque, senão, você não consegue acessar, como ele é do Irã. E é bem simples. É igual o Uber, mas vem aqui no carrinho. Aqui é onde a gente tá. Marca aqui. A gente vai pra um restaurante agora comer. Ele chama Moslem. E chama, né. E é isso. Aí você vai pôr, vai dar aqui, vai falar o preço, ó. Essa corrida vai dar aqui uns 10 minutos, eu acho. E ele tá dando 85. Aí que é o negócio. Ele mostra 850 mil. Mas na moeda daqui, eles cortam um zero. É bem complicado, às vezes. Então, por isso, às vezes, você dá uma bugada, assim. Porque se fosse esse valor aqui, ia dar bem caro. Ia dar uns quase 10 dólares. 20 dólares. Sim. Mas, na verdade, vai dar menos de 2 dólares a corrida. E a outra coisa que a gente tá muito impressionada aqui é o valor de táxi, de metrô, né. É, a gente perguntou o carinha no primeiro dia. Não sei se ele entendeu bem, mas ele, segundo ele, um litro de gasolina aqui é 3 mil. Então, tipo assim, é muito barato pra eles. Por isso que uma corrida, tipo assim, a gente veio pra esse hotel aqui. E a gente não mostrou pegando, vindo pra cá e tal. Mas foi, assim, uma meia hora de carro. Lá de onde a gente tava até aqui. E deu, tipo assim, 2 dólares, eu acho. Meia hora de táxi no trânsito e no horário de pico. Fora do horário de pico, então, é hiper, mega barato. E o metrô, né, que é, tipo, 100 dólares. É, metrô, assim, eu dei uma nota que é correspondente a 1 dólar pra menina. E ela falou assim, putz, não é possível que você vai... Eu vou ter que te dar esse tanto de troco. Porque é muito barato. O metrô pra duas pessoas saiu, sei lá, uns 10 ou 5 só também. É, o único problema é que os táxis aqui só tem a placa em face, né? Mas a gente é em árabe, então a gente só identifica pelos desenhos. É. A gente tá acostumado a se aproximar. Pelo menos aqui dá pra você ter uma noção mais fácil, assim, de como é a placa. E é isso, agora esperar o táxi chegar. Enfim, passou um cara vendo a gente esperar o aplicativo que a gente fez propaganda. Tá no horário de pico e não aparecia motorista. O cara falou, quer uma corrida? Aí ele falou que vai dar 2 dólares. Então vai sair, tipo assim, 20 centavos de dólar mais caro do que a gente iria pagar no aplicativo. Isso, é bom que a gente já mostra outro jeito, não é só no aplicativo que você precisa pegar. Na rua, se passar um, você vai e para. É igual lá em Marivã, que a gente mostrou pra vocês, que tipo, é um carro qualquer. E você falou, tá indo pra lá, tô, quanto? 10. Então, bora. É isso. E senhorzinho aqui da frente. Ó, o carro é verde, gente. E geralmente são carros mais antigos e velhos, né, aqui. É, igual a gente falou, aqui a gente quase não vê carro mais novo. A gente fez um couchsurfing com o menino e ele levou a gente num shopping. Aí no estacionamento você vê. Mas na rua, assim, você vê poucos. A maioria é carro usado mesmo, assim, mais velho. Ah, aproveito e mostrar as notas daqui, que a gente tirou. Algumas, né, porque... É, dessa vez eles não deram tantas notas diferentes. Mas, ó, esse negócio de petróleo. Parece, né? Parece, ó. E aqui é bom, aqui inclusive o cara mostrou a nota pra gente saber quanto que a gente ia pagar. O que eu falei, ó, essa nota ela é de um milhão. É, Muslim Bazar. Sim. Sim, o restaurante. Restaurant Bazar. Sim, sim, sim. Então, essa aqui era de um milhão. Mas ela vem escrito de cem. Ela é de cem, na verdade. Então, se é melhor você ficar... É, cem mil. Mas aí ela vem escrito só cem. Ó. Enfim, ó, do lado daqui. Bonita também. Aí tem uma outra nota aqui. Essa é de quinhentos mil. Que no caso é cinquenta. E vem escrito cheque. Irã-cheque. Ó. Mesquita. Menorzinha, né? Não. E tem essa aqui, essa que eu não tinha visto ainda. Nossa, que linda. Essa também é de um milhão, só que ela é de cor diferente. Ah, essa é bonita. Parece os ladrilhos que a gente vê nas mesquitas. Ó, tem aquela mesma coisa lá. É de cem também. É, mas é de cem. E aí, ó, sempre tem... E o bom é que tem um número que a gente entende, né? Porque aqui, ó, é o número deles, ó. Esse umzinho aqui, ó. Tem uma nota velha aqui que sobrou. As outras acabaram. Mas, ó, tem o Ayatollah Comini. E aqui, ela era de cinquenta mil, ou seja, ela é de cinco mil só. Não vale nada aqui. Essa aqui é, tipo, muito baratinho. Você paga o metrô. É, é isso mesmo. E é isso. É mais velha essa. Então, vamos ao restaurante agora. Então, gente, o táxi nos deixou perto. Porque aqui, ó, não passa carro, tá vendo? Perto do táxi, gente. Ainda tem que caminhar quinze minutos. Nem é isso tudo. Tava escrito lá que era? Porque tava dando a volta no mapa. Falava que não dava pra caminhar aqui. Entendi. Desculpa, Lá, Luiz. Não é isso tudo. Ó, e aqui a gente caiu direto pra uma feira. Sim, ó, feira de roupa, eu acho. Uma feira de rua mesmo, assim, ó. Mas eu acho que é mais de roupa. Ah, uma coisa agora, se falar. Aqui foi o primeiro. O primeiro país da nossa viagem até hoje. Não, no Egito teve isso aí. Claro. Na Índia, o Egito. Enfim, três pessoas já nos mandaram tomar cuidado com o celular. Sim. Com fechar a bolsa. Carteira. Do Egito eu lembro uma vez. E na Índia umas duas vezes, sim. Mas em cidades totalmente diferentes. Aqui em Teirã, o cara do Couchsurfing falou. Sim. E agora o taxista falou. E o cara do hotel também falou. Teve um dia, o dia que a gente pegou o metrô, lá dentro, que eu esqueci a bolsa aberta e a menina falou pra eu fechar. Então eu acho que é por ser a capital, talvez. Dá de grande e tal. Mas é a primeira vez que mais pessoas em uma só cidade nos dão a estoca. Toma cuidado. A gente não sabe quando quer. A gente é brasileiro. É. Acostumado. A gente não sabe se o povo tá exagerando. Porque todos sabiam que a gente era turista. É. Eu não sei. É aquilo. Você quer também que o turista não corra perigo. É, porque você nunca sabe quando vai ter um turistão, tipo, o europeu. Ele não preocupa tanto. Porque às vezes, dependendo de onde o cara mora, não tem risco de assalto. Isso. Então é melhor mesmo. Eles avisam na boa vontade de que a gente não corra nenhum problema. Só isso. Olha, a gente tá numa rua bem arborizada. Eu achei linda essa rua. Deixa eu só até o canto pra vocês verem. Aí, ó. Tá vendo que não passa carro, assim, direito? Eu acho que eles têm que autorizar quem passa. Mas, ó. É uma rua muito arborizada. Bem bonita. E passa uns carrinhos, tipo, sei lá. De coisa de hotel. Não sei o que que é. Mas é bom que tem sombra pra andar nesse calorzinho que tá hoje. E, tipo assim, tá marcando 18 pra 20 graus. E no sol tá calor. É. E já é expulsando as duas horas da tarde. É. A gente tá almoçando tarde ultimamente. Por conta da cultura aqui de almoçar tarde também. E dá pra ver que a rua tá bem movimentada, ó. E aí tem umas ruinhas que vão assim. Mais uma vez. A gente percebe, mais uma vez, muitas mulheres sem o véu. Sim. E aí tem bastante. E aí tem um bebinho. A gente ainda tá tentando entender, na verdade, como estão as coisas assim. É. Porque desde os últimos acontecimentos que foram noticiados, a gente pensou que tinha acabado de vez. Mas, pelo que eu entendi, não. O povo ainda continua, né. Dia após dia, de pouquinho em pouquinho. A tentar reivindicar algumas coisas, né. E eu acho que você tem que olhar no seu celular. Pra ver se a gente não vai passar do lugar. Vamos lá. Ai, que lindo. Aquele prédio. Será que aquele é o palácio? Será que é o palácio? Tem um palácio que a gente quer visitar depois do almoço. E era bem perto. Então, talvez seja aquele lá. É reto até o final dessa rua. Ah, tá. E sim. É, o palácio. É o Golestam Palace. Dizem que é lindo. Então, a gente vai entrar lá pra mostrar pra vocês também. E é isso, gente. Arruba. E aí, inclusive, esse assunto que você estava falando antes, é até bom. Porque muita gente pensa assim, que Irã está perigoso. Ah, verdade. Se não é seguro você ir pra lá, por causa que está tendo protesto. E, tipo assim, pelo que a gente já tinha pesquisado e conversando com várias pessoas aqui já, protestos podem acontecer em situações, assim como no Brasil. Isso. Certo dia vai ter o protesto e costuma ser marcado, porque é pra reunir o povo. Assim como a gente já fez no Brasil vários protestos, né, de tudo quanto há. Então, é igual aqui. É só você evitar essas coisas que você ficar sabendo. E se você perceber também que está andando por uma cidade e está rolando uma movimentação com cartaz e gritos e tal, você vaza fora. Cara, porque você é turista, você não tem que estar nesse meio ali, né, pra te preservar. Tirando isso, as cidades são muito legais, as duas que a gente já passou. Bonitas, né, lindas. O povo é maravilhoso. Então, Irã é um lugar muito legal pra visitar e é barato. Isso. Então é isso. A gente quer fazer um vídeo mostrando qual é um barato. Qual é um barato, é. Então é isso, gente. Ainda é obrigatório usar, mas como eu falei, principalmente o pessoal mais jovem, eles ainda estão protestando pra ver se conseguem aí uma mudança, né. Então, por isso que a gente vai ver várias mulheres sem. Aqui é uma praça, ó. Várias pessoas na praça. Nem sei, parece que estão esperando algo, mas não sei o quê. Tá bem cheio. Agora vamos terminar pra tentar achar o restaurante. A gente chegando numa parte aqui, ó, que não dá nem pra eu desgrudar da Larissa aqui, mas, ó, muita gente caminhando. Olha isso. E lembrando que aqui é perto do bazar, então é tipo quando você vai numa cidade que tem um bazar e as ruas no entorno já são mais lotadas do que você já esperava. Mas, enfim, tentar chegar ali. A gente tá com medo do restaurante estar lotado. É. Porque ele é bem famoso e dizem que sempre fica uma fila. E vendo como tá o dia hoje, eu acho que vai dar cheio. Vai. Muito cheio. Olha isso. Eu não esperava esse tanto de gente aqui, não. Gente, essa é a fila. Tá até ali no fundo. E tipo assim, deve ter, sei lá, só na fila umas 50 pessoas esperando. A gente vai ver se tem alguma chance de entrar, mas eu acho que demora muito. Então, não sei se vai dar pra entrar, não. No restaurante que a gente queria. Vamos tentar achar outro, né? Vamos tentar procurar outro. Sai da muvuca aqui pra procurar alguém. Que aí pro outro lado, arrumando. É, talvez de lá tá mais vazio. Decidi me entrar na fila aqui, sim. Eu tenho que passar minha mochila pra frente. O povo tá esbarrando. Esbarrando. Parece que é grande o lugar. Parece que é grande o lugar e aí até que é a fila anda. A fila andou, ó. E aí a gente perguntou um cara que tava com os papel na mão e aí é o cardápio, ó. É o cardápio deles. Então, tem, ó. Tem flecha. Então, ajuda a gente, né? Não sei o que com frango. Com cordeiro. Tem que pesquisar. É bem conhecido, porque a fila não para de aumentar. Mas é isso, ó. Tem árabe, inglês. Aqui tá todo. Farse. Farse, desculpa. Perdoa. Farsando, levando pra ele. Fressão, perdão. Vamos escolher o que a gente vai pedir. Gente, entramos, ó. Tamo aqui arrumando já. Conhecemos uma amiga aqui. Ó, aqui você escolhe uma saladinha. Tem uma azeitona com a pasta. Ó, duas. Tem o irã deles ali, ó. Azeitona, picles. Isso aqui eu não sei o que que é. Quer que pegue a duas águas? Aqui, ó. Pode pegar duas, né? É, isso aqui é aquela bebida lá que a gente já experimentou, ó. É um brasileiro. Brasília. Ih, já chegou. Tem, gente. Confusão que é isso aqui. Vê se a senhorinha responsável aqui ajudou nós também. Alguém, uma moça na fila que é professora de inglês conversou com a gente. Ele falou, a gente até tirou uma selfie, ou pô, aí. Uma graça. É, só que não tinha lugar pra sentar junto. Porque aqui a gente divide mesa. É uma bagunça. Só que aí a moça que atende e que trabalha aqui foi uma fofa também. Aí a gente pensou, pô, vai ser sempre a ciência, né? Porque aqui é muito movimentado. E ela foi uma graça, sabe? Inglês, mostrou o cardápio. E aí ela falou que um dava pra dois. Aí a gente disse, tá. E olha o tamanho do lado. Muito grande, Alara. Achei bom olhar atrás, enquanto você falava. Uma senhora ali e suas filhas, sei lá. Ficou olhando. Ficou olhando. Os youtubers mais famosos do Brasil chegaram aqui. Isso. E aí a gente pediu, então, um cordeiro com arroz. Isso aqui parece um bolo, né? Mas é arroz também. Mas é arroz também. Aqui é um, não sei, um molho, uma manteiga. Cebola na manteiga, saladinha e azeitona. E esse aqui, a nossa amiga da fila, Pedro, falou assim, pega pra experimentar. E a gente pegou, que é uma azeitona no molho. Vamos comer aí, tá? Gente, ali atrás, ó. Dá um zoom lá, enquanto a Larissa arruma. Olha o tamanho. Parece um bolo de arroz lá que o cara tem na mesa dele, ó. É gigante. Esse arrozinho nosso ali, ó. O bolinho nosso. O deles lá tá gigante. Trocante, parece. E vamos pegar aqui um pedaço do frango. Olha só a cor. E aqui eles comem de colher e garfo. Tem par. Não sei o que é esse molho. Será que é bom? Eu acho que é tipo manteiga com cebola. Eu já vou experimentar. Bora. Tô com fome. Um sabor bem diferente. Sério? Hum, hum. Não é tão só salgado igual o Dizzy. Sim. Tem algum tempero específico. Essa manteiga é boa. A carne, gente. Você morde, ela faz... Mas é o quê? Que é tipo açafrão? Porque eles têm muito aqui, assim. Eu acho que é açafrão. Quase certeza, ó. Deve ser cúrcuma, talvez. O tamanho desse osso. É. É, aqueles tem até bebida de açafrão, então deve ser. Tem iogurte de açafrão. Vamos ver suco de açafrão. Tudo de açafrão. Ó, arrozinho com crosta. Bom? 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 Pra quem gosta do arroz, quando ele queima no fundo e dá aquela crostinha, bem melhor. Porque parece que tem manteiga. Tem tempero. E é algo muito comum aqui, pelo que a gente viu, de fotos, pesquisando e tal. Esse arroz. Vou colocar o nome dele, tem um nome específico. Esse arroz com crosta. Tem vários jeitos de fazer. Às vezes põe batata, às vezes põe pão em cima. A gente vai tentar mostrar no decorrer dos outros vídeos também. Mas eu acho que valeu super a pena. E foi 6 milhões de guinhetas. Só que é 6 milhões de guinhetas. Poco mais de 10 dólares. E 13 dólares, eu acho. É, pra duas pessoas. Com tudo. Então, assim, não é dos mais baratos. Não, é caro. Pra cá é caro. Mas é o restaurante mais famoso. Aqui de Teherã. E dá pra ver, né? E dizem que é uma das melhores comidas também. É uma coisa gostosa. Olha a carne, velho. Desfiando. E aqui, então, depois da indicação da nossa amiga, né? Vamos ver se é bom mesmo a tal da azeitona. Uma. Bom? Meio doce. E com esse negócio aqui, ó. É um pouco doce. E com o azedinho da azeitona. O que será isso? Não sei. Ela tentou explicar, mas eu não entendi. Depois a gente vai tentar achar ela, ó. O que é que é o salão aqui? Eu acho que vai ser... De sempre. De sempre. É? Tipo o vinagrete. É bom. E aqui não tem faca, né? Como sempre. Gente, esse arroz aqui, ó. Dá pra uma semana pra nós dois. É um arroz com... Especial e limpo. É, tem tipo... Sei lá, é alecrim. Tem muita coisa que eu nem sei. Ele não é muito forte mesmo, não. É de boa. E agora isso aqui, né? A carne dá um tempero gostoso, assim. Uma carne no molho mesmo. Eu acho que é cúrcuma. E, tipo assim, ela tá desmanchando. É muito bom, né? Perfeito, né? Muito bom. E, ó, os pratos saem todos dali, ó. Eles falam o que que é. E aí tem aquele negócio ali. Ele sai dali. Então a gente vai comer pra não ficar tomando cadeira das pessoas. Então, acabamos de sair. A fila não para nunca. É lá na frente, lá. Mas vale porque a fila anda rápido. O lugar são dois andares. E o povo come já sai. E se espreme entre as mesas. Então vai dar pra ele esperar. E agora a Covid vai ficar mais fácil. Porque você já sabe que você tem que ir lá pegar o papelzinho. É, porque você já sabe o que você quer. Pra dar a fila. Ir lá pegar as coisas. E depois escolher o que você vai querer. Vou te falar que esse que a gente comeu foi uma das melhores comidas. Que a gente comeu no Irã e também no Oriente Médio, velho. Pra mim, né? Você gostou também? Eu gostei bastante. A carne tava sensacional. Eu não gostei daquela azeitona. É, eu gostei. É isso. Tá aprovado. É uma coisa que você precisa vir fazer. Se vier pra Terã. É uma experiência, né? De ir no lugar local. Daquela confusão, a muvuca. As pessoas tentando te ajudar. Sendo simpáticas. Então, aqui o mais legal que a cena é que a todo momento a gente tá presenciando é a simpatia do povo iraniano. Então, a gente tá assim, ó. Amando. O persa já ama. Já ama. E agora a gente vai pro palácio. É. A gente vai virar aqui e vai pro tal palácio. Aqui nessa rua tem esse carrinho, ó. Que leva pessoas nessa rua que a gente fez essa caminhada toda aqui. Não sei se é pago, mas a gente viu uns dois, três carrinhos desses já. E é isso. Será que é pra ir? Pra lá? Pra cá? Eu acho que é. Entramos, então. Achamos aqui o Golestam Palace. E a primeira decepção é essa. É tipo você ir visitar um ponto turístico que tava muito afim. e não tem nem água nas fontes aqui, mas... Aqui é, tipo, pelas fotos era pra ver que eram as partes mais bonitas. É. Porque tinha água aí e tal. Então... Pra ir pra lá... Parece bem concernado, né? Aqui tem um negócio que mostra, ó. Segurança... Pra ir pra lá então, né? Isso. Acho que é. Porque tem muitas partes muito bonitas. E pra quem gosta de fotos no Instagram, A gente viu que... Escreve aí no Google. Golestam Palace, Irã. Você vai ver as fotos. Com os murais. Aqui já dá dez fotos aqui nesse lugar aqui. Nesse jardim dá mais cinco. Mas, ó. Olha o detalhe. Nem sei por onde entra. Acho que é lá, né? Deve ser. Mas, ó. E o jardim é mais bonito também. E vai ter foto da Larissa lá no Instagram. Então, se eu fosse, ia lá ver também. Eu acho que do Irã vai ter bastante foto. Vai. Eu espero. Porque aqui tem muita coisa bonita e diferente. Nossa, é. Olha que detalhe. Como é que é. Muito massa. E esse palácio aqui, pra quem não sabe, o Irã, ele era uma monarquia, né? Até aconteceu a Revolução Islâmica de 79. Então, esse palácio e outros vários eram palácios da realeza. E aqui, como esse aqui era da capital, né? O mais famoso, ele foi usado na época, principalmente, do último rei, né? Do Chá. Ele foi usado pra reuniões importantes, pra receber chefes de estado importantes ou outros reis também. Então, ele foi usado mais pra isso. Mas, no início, assim, quando ele foi construído, tinha, além disso, né? Tinha também a questão da moradia, da realeza, que morava por aqui também. E é isso. Vamos entrar. Vamos tirar umas fotos aqui de fora, talvez? Vamos, vamos. Tá. Olha isso aqui, gente. Entrando aqui já na primeira sala. Olha isso. Tá vendo? Eu te falo que lembra muito a Índia também, que tem essas coisas. Realmente, ó. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos tirar uma foto aqui, gente. Vocês vêm com a gente. Por favor, não encoste. Não encoste. Mas olha o detalhe das fotos. É, ó. Aqui também. Muito gradioso, assim. Olha esse vitral. Tudo muda, né? Os detalhes, assim. É. O espelho da Nutella. Agora a gente vai... Doido. E entrando aqui um pouco, ó. O pessoal tava tirando foto aqui, ó. Olha essa porta aí. Cara, eu vim até de terra. É, o pessoal vem arrumadaço. Pra andar aqui. Ó, vou ficar mostrando os detalhes também. Pra vocês darem um... Ó, pra vocês terem uma noção do quanto que é grande. O cara falou que são, se não me engano, umas nove salas, né? Nove espaços que você vai poder visitar. Isso. O que que você ia falar? Era coisa nossa. Em off. Depois a Larissa vai me falar algo. Se eu puder, eu fofoco pra vocês. Mas, ó. A gente veio de lá. Aí aqui já tem outro. E ele vai, ó. Até lá no fundo, cara. Ainda tem esse jardim todo imenso aqui. E a Larissa tá tirando foto das frô. Toma, frô. Pra quem gosta das frô. Bonito mesmo, cara. É muito bonito. Muito, muito detalhado. E agora, uma das últimas salas. Só a imensidão dessa sala aqui, gente. Realmente um palácio. Mas ficava o rei, ó. Que isso, gente. Quantos mil cristais e espelhos precisaram pra fazer isso tudo? Eu vou te falar. Eu tô chocada. Foi muito bonito. E, gente, pra quem quiser ver mais, vai lá no nosso Instagram. Que a gente tirou, assim, 500 mil fotos. A Larissa tirou 800 mil fotos aqui. Fez vídeo. Então, vai ter mais conteúdo lá com detalhes de fotos e tudo mais. Pra vocês verem mais sobre isso aqui. E agora a gente vai embora, que a gente tem que ir lá no bazar. Antes que fique tarde. Então é isso, galera. Chegamos aqui no bazar. Eu acho. É difícil saber porque tem loja em todo lugar, né? Ih, tá vazio. É porque fecha às seis. Agora já é cinco e meia. E também ele é grande. Nossa, é mesmo. Tá muito grande. Aí talvez essa parte aqui já é uma parte menos movimentada. Sim. Realmente. Na rua. Porque a rua tá lotada ainda. Tá mais movimentada, né? Tá igual na hora do almoço que a gente mostrou lá. Todo mundo comprando. Sim. Mas é um bazar bem grande e famoso. Se eu não me engano, é o maior bazar do Irã. É. E ele é todo assim, ó. Ele é tampado, na verdade. A gente pensou que ele era mais ao ar livre. Mas não. Ele é tampado. E essa parte aqui, pelo jeito, é de joias, né? Mas a gente viu que tem de temperos, de roupa. Igual. Igual outros bazares, né? Principalmente todos no Oriente Médio. Isso. A gente já foi. Tem vídeo nosso no Oman. Pra você que quiser ver um bem lotado. Tem do Egito. Isso é uma bagunça. Tem na Jordânia também. É. Aqui a gente não vai fazer um vídeo separado do bazar. Porque a gente acha que já mostrou bastante, né? E aqui os bazares, como a gente falou, são muito parecidos. Então, a gente vai voltar pra rua. Quem sabe a gente volta e mostra mais no Instagram. Aqui, ó. Dá pra mostrar. Ah, é. Então, tá a menor. Tipo, é muito grande o bazar, vai até lá. Engraçado. Será que aqui é casa, aqui em cima? Casa? Não, né? Seria escritório do povo. Estoque, né? É, estoque. Pode ser. Mas... Ó, você vê a diferença da rua. Tá bem mais movimentada. Sim. E hoje é uma quinta-feira. Então, amanhã é o dia de folga. Então, o pessoal sai pra passear de tarde, né? Então, ó, a rua tá muito mais movimentada. O povo tá gostando mais das barraquinhas de fora. A cheira livre aqui, porque... É. Ó a menina aqui, mostrando um pouquinho, então. Sim. Olha, calça jeans. Deve ser muito barata essas roupas, gente. Eu ouvi falar que aqui as coisas giram em torno de 3, 4 dólares. Então, é muito barato. Tem eletrônico também. O povo vendendo café. Suco também. O pessoal gosta muito aqui. Então, tem sempre uma barraquinha. Esse eu acho que eu não tenho muita coragem de comprar, não. Tá parecendo o do chá. É. Suco meio claro, não tem muita cor. Tamarindo com gosto de tangerina. Mas, na verdade, aqui... Ó, umas frituras aqui. Castanha ali na frente. Então, assim, é uma misturada de coisa. Mas, a maioria das coisas são roupas mesmo. E dá pra ver que o pessoal tá comprando. Então, deve estar um preço legal. E aqui já acabou. É, meus amigos. Vocês não sabem o que aconteceu ali. Quase que nossa GoPro foi perdida. Mas, foi pelos perigos da cidade? Não. A gente tava gravando ali. E aí... O que é o centro da cidade, né? O centro. Tem o palácio. O palácio, tudo. O bazar. Deu de ter, do lado, alguma coisa da polícia, do governo. Mas, assim, um muro no meio de umas árvores, no meio da praça, com gente passando pra tudo que é lado. E, assim, em nenhum momento tem escrito nada que era coisa de polícia. A gente, tanto que a gente nem sabe o que que é. Mas, do nada, veio dois caras já cercando a gente, assim. Com roubo normal. E já puxou a GoPro, assim, da minha mão. E já falou, polícia, não sei o que. E eu já soltei, ó, brasileiros, 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 não entendo. Aí ele mostrou o... Aí ele até mostrou o cachorro. Eu falei, de boa. Aí ele... É porque, tipo, foi engraçado, porque nesse dia umas duas pessoas falou pra gente tomar cuidado com gente que pega as coisas. Aí na hora que ele pegou, eu pensei, caraca, roubou a GoPro. Mas aí o cara puxou, porque eu fiquei assim, sem entender. Aí ele puxou a identidade dele, com a polícia, polícia. Aí ele, a gente falou, mas eles não entendiam nada de inglês. É... Aí eles falaram, vem aqui. Aí levou a gente... Nossa, dessa hora. Pro prédio, tal, que tava bem escondido, mesmo assim. E o cara com a nossa GoPro na mão, então eu pensei, pronto, vai apagar tudo. Perdemos, porque a gente não passou nenhum dos três vídeos que vocês viram ainda, né? Esses, os outros dois anteriores. Só os dois anteriores? Tá tudo... Então, esses, os outros dois. Tá tudo na GoPro ainda. É... Então, a gente pensou, pronto. O cara vai encrencar, vai querer deletar. E... Aí ele foi, mandou a gente esperar. A gente entrou lá nesse lugar. É tipo... Não era um negócio de polícia. É mais algo... É algo oficial, né? Oficial, é. Sei lá. Aí, mandou a gente esperar. A gente ficou uns cinco minutos esperando. Aí veio um outro carinha. E aí o carinha mó de boa falando com a gente. Aí ele falava inglês e tal. Mas foi super educado, de boa, assim. Tratou a gente super bem. Só perguntou se tinha passaporte. Eu falei, eu tenho uma foto do passaporte aqui. Aí a gente não anda com passaporte. Aí pode ser. Olhou a foto. Perguntou meu nome. Falei, ok. De onde eu sou, tudo mais. E aí ele perguntou. É... Pra que essas filmagens? Vocês estão gravando o quê? Eu falei, não. A gente só está gravando a nossa viagem e tal. Tem algum problema? A gente pode mostrar os vídeos, né? Que o vídeo, né? A gente tinha tudo mostrando. Palácio, comida. O cara ia ver aqui. Turismo, né? Aí, falei, tem algum problema? Não pode gravar no centro? Ele não. É porque é um prédio, de boa, de tal. Que não pode. E eu falei, não. A gente nem sabia. Porque a gente estava indo para tal lugar. A gente viu que o palácio era aqui. O bazar era ali e tal. A gente achou que essa área toda... Era o quê? Centro. Aí, ele riu até. Explicou para o outro cara que pegou a GoPro antes. E aí, ele até falou assim... Alguma coisa de checar. Eu falei, não. Se quiser, eu ajudo vocês a verem os vídeos aí. O que é que tem. Mas ele não pediu. E desligou a GoPro. Pegou a GoPro e me entregou de volta. E a gente... Não fiquei nervoso deles fazerem algo com a gente. Porque não tinha o que fazer. Mas, o principal medo meu era eles deletarem tudo, né? Então, não sei. É isso aí. Mas ficou assim. Então, é cuidado. Pode gravar aqui sim. Ainda mais com turista. Eles sabem que turista grava para até depois. Mas, tomar cuidado. Tipo, se tiver muito explícito que é um prédio oficial ou policial, para de gravar. É igual no Egito. Quando a gente estava lá, a gente falou. Pessoal, o pessoal não gosta que grava nada. Prédio policial, prédio do governo, nada. O policial mesmo. A gente já sabe disso. Tanto que sempre que tem um policial na rua aqui, no Irã, por exemplo, a gente para de gravar. Mas, ali é porque era um prédio no meio da praça. Então, estava impossível de saber. Mas, é isso, né? Torre imensa. Ali tem uma escada, ó. É verdade. Mas, ela está fechada. Enfim. Ela é imensa, velho. E, a gente vai lá, que tem uma vista para as montanhas e para a cidade, inclusive. Estamos aqui embaixo. É tipo um shopping. Sei lá. Tem umas lojas. Tem uns cafés aqui para trás, aqui, onde a gente entrou. E o pessoal, para fazer mais bonita, colocando as flores lá. Mostrou. Mas, ficou legal. Sim. E agora? Tem gente. É. É verdade. A gente vai entrar lá. Está subindo, gente. E, olha, todo mundo apertadinho. Elevador minúsculo. E, chegamos ao topo. Ó. Cidade pequitinha lá. Muito bom. É bonita a vista. Amor. Só que, está uma névoa. É. Óbvia, né? Vamos para cá para ver. E, aqui, olha, eles têm um negócio desse. É um balanço. Só que, não sei se está funcionando, ó. É igual um que tem lá em Amsterdã. Você fica bem na borda do prédio. E, tem a impressão de que você está balançando lá de fora mesmo. É? Quanto? É um glass box que deve ser clã. É isso aqui. É 25 dólares. E, tem um bang jump aqui, por 400 dólares. 400? 400 dólares. É câmera GoPro 50. Não sei o que é isso. Então, eu vou guardar. Não, né? E, sei lá, o mais barato é esse glass box aí, que é 25. Que doideira. O cara vai pular de bang jump aqui agora, ó. E, quem é a pessoa louca que faz isso? Alguém desse, dos nossos seguidores? Ó, e ele tem uma GoPro no pulso. Brabo. Sigam ele lá, seja quem ele for. E a música? A música de passo ou repasso das provas. Tem alguém aqui no nosso YouTube que já fez bunny jump? Ó. Coloca aí. 3, 2, 1. Descanse em paz. Deu certo. Pelo que o jeito que o cara tá olhando ali, deu certo. Ele está feliz. Seguro. E, infelizmente, a névoa está tomando conta, mas, ó, lá em cima, ai, peraí. São as montanhas, ó. Deixa eu virar aqui um pouco. Difícil. Bem ali. Num dia bonito, deve ficar bem bonito. Só que, tipo, mas a vista da cidade é doida, porque a cidade é muito grande, velho. O problema é que, tipo, o dia estava bonito, estava limpo. Só porque eu acho que o fim de tarde, às vezes, dá essa nevoazinha, né? E ainda tem neve lá no pico, ó. Bem massa, velho. Mas a vista da cidade é muito doida e daqui dá pra ver o caos, que é o trânsito da cidade. Porque você chegar de um lado pro outro na cidade, você demora muito mesmo. É isso. Vamos chegar pra lá pra ver o pôr do sol também. E o pôr do sol acontecendo lá. Os carros pititinhos. E com isso a gente vai terminando mais um vídeo. Estou aqui bucejando. Desculpa, gente. Tá só, né? Sim. Sim. Olha aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso segundo dia aqui na capital do Irã. A gente tentou fazer muita coisa, porque realmente é uma cidade que tem bastante coisa pra fazer. Demanda mais tempo, mais dias. Mas eu gostei bastante. Apesar de ser uma capital, é uma cidade muito grande, que às vezes a gente não gosta tanto. Eu achei que, mesmo assim, a vibe é legal, sabe? Eu gostei. Eu gostei muito, velho. Eu gostaria bem, no mínimo, uns três dias aqui. É, verdade. E é uma cidade que é moderna, mas ainda tem muita cultura antiga também, nos mercados, no palácio. E o povo é muito massa, né? Então... É. Estamos ansiosos pras próximas cidades. Começando. Vamos ver mais pro interior também, como é que vai ser. E é isso, então. Tchau, gente. Mentira. Cês fiquem aí, ó. Vai lá, gente. Tchau. Vai. Tchau, tchau. Ai, caiu. Mentira. Tchau, tchau.